é isso aí galera sou aqui hoje eu com meu filho no pesqueiro skifish na cidade de tarumã vira o boné aqui mostrar mais o rosto faz tempo que estava pedindo pra mim vir trazer pra pescar hoje deu certo que a escola dele está de greve lá aí acabei um pouco mais cedo do serviço vim com ele aqui é já é mais ou menos deve ser umas três e pouquinho já é meio tarde mas creio eu que geralmente a parte da tarde a parte sai bastante peixe e se a gente consegue gravar um conteúdo top pra vocês aqui beleza vamos lá vamos que vamos é nós vamos que vamos família primeira sessão de arremesso aqui coloquei o direitinho do meu menino meu filho tinha colocado uma antena bate bate só estava entrando de lápis o que estava comendo os peixe bom eu tirei a antena a serva tava lá ainda peguei joguei o pão bem foi a pão lá rapaz foi voltou umas duas três vezes a quando foi na quarta eu nem esperei desse direito já a já mandei do jeito tem um tambacozinho já legal na pão futebol não boiapão é ó iime parceiro do passagem a tália ai ai assim minha reim É complicado, né? Você vê que cada lugar, cada pesqueiro que você vai É uma dinâmica, um jeito de pescar E depende também do dia, né? Varia muito Eu percebi, né? Que no momento ali no EVA não ia compensar o continuar A ceba que eu tinha feito umas copadas Tava lá ainda Falei, quer saber? Vou jogar boia-pão ali, não tem nenhuma boia perto mesmo Só tava a minha ceba Cara, foi dito e feito Primeiro arremesso na boia-pão Já bateu Aí moçada Primeirinho pra começar Na boia-pão Tá ótimo, né? Vou fazer esse mesmo esquema de novo Vou dar umas copadas agora com a cevadeira Tirar a cevadeira e jogar E deixar lá a boia-pão Se der resultado, eu mostro pra vocês aí de novo Fechou? Vamos lá É isso aí, galera Falar pra vocês Tentei fazer o que eu falei pra vocês que eu ia fazer Não deu certo Tirei o chicote da antena Coloquei um direitinho bem curtinho Direitinho um palmo pra baixo da cevadeira Nossa O peixe tá comendo muito perto do copo Foi jogar e já bateu Ué Peixinho bom esse aqui já, hein Pela briga aqui Ou é muito valente Isso daqui eu coloquei a rafãozinha bigitamba de alho Uma dica que eu sempre faço Aqui geralmente no esquifixe Coloquei duas no anzol Anzolzinho e seama Dessa samê Número 2 Duas ração Fechou? Esse lado aqui é um lado Que eu gosto bastante de pescar também Que ali atrás tem um bambuzal Então o pessoal fala que é o lado do bambuzal aqui No esquifixe Então Essa parte ali assim é uma parte que Geralmente se concentra bastante peixe Fiquei sabendo agora de um funcionário Que soltaram aí umas pirarara também Já tinha, né Só que soltaram mais um pouco aí Mediazinha Parece que dos seus 12, 13 quilos Já é um peixe que cresce muito rápido Já é um tamanho bom, né É isso aí O kitzinho que eu estou usando, pessoal Vou mostrar para vocês rapidão Tatula 200 Beleza? HSL Varinha Intense 2 metros em 10 Bipartida E a linha Essa daqui é a BF Nilo 0,37 É, pessoal É corajoso mesmo É mais ou menos o mesmo padrão Daquele que eu peguei na Boiapão aí Primeirinho E esse aqui é o mesmo padrão Tá bom Tá bom, tá ótimo Levanta Aí galera Se liga Como vocês podem ver aí Mais um peixe com uma coloração top Saúde em dia Brigou demais Sistema Diretinho Já já eu mostro para vocês O tamanho do chicote E como eu estou colocando a ração Fechou? Vamos soltar ele lá Aí Ó, então vou mostrar para vocês Mais ou menos o tamanho do chicote Como eu falei para vocês Um palmo Aqui não vai dar para ver direito Sabe? Mas o anzol está aqui Então Um palmo Para baixo Da cevadeira Aí eu estou colocando duas O anzolzinho E seama Que eu falei para vocês Da sasame Número dois Eu coloco duas ração Uma Duas Beleza E agora? Agora pegou Agora peguei Está difícil? Fala aí Está correndo um monte Depois ele para Depois ele cansa É Ele cansa Depois começa a correr Coloco a ração de bacon Ou de sebo? Ah, bacon Bacon Então tá Deixa eu pôr aqui Aí nós já tirei ele Eu vou primeiro Eu vou primeiro, né filho? Vamos lá Vamos lá Para cá sim Nós armamos uma papira ali Não sei se vai bater Eu vi o cara pegando uma pirarada Nem trouxe traiva Mas coloquei atrás de tambo mesmo A cabeça tilapia de fundo Vai Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá um pouquinho Vixe, está brigando Correu lá Não, correu para lá da pira Isso, recolhe, recolhe Vixe não Puxa para lá Puxa ela Fez Tá brigando Tá brigando, hein Mas no tempo que eu tô brigando com ele Eu não chego Eu não sei se eu chegar de ponto agora Eu tô indo longe A vara da pira até que não ia Isso já não foi Vixe, eu acho que a vara da pira foi Vixe Segura aí Só fisgar a pirarada Segura, segura, segura Tô segurando Tô de ir A pira, pessoal Nossa Será que é pira? Talvez Talvez sim, talvez não Eu acho que é, hein Mas, mas pira, corre? Ela foi lá pro barranco lá Foi lá Nossa E o meu, não é um tampinha não É um tampa maior Eu acho que é um pouco maior Do que eu tenho Vixe, nem como eu vou pegar o pintado Não, pode ir, pode ir Pode ir Eu vou Vou ir pra lá agora Ai, consegui Nunca, você nunca pegou um pintado Ou já? Já Ah, é Você já pegou uma vez ou menos Já pegou um pintado Nossa Como corre? Ai, desculpa Cuidado Ai, desculpa Ai, desculpa É Eee Aí rapaziada, demorou mas pegou um peixe top hein. Deu trabalho para brigar com ele aí Vim? Deu, a minha mão tá doendo. Mas consegui tirar. É isso aí conseguiu, bora soltar ele, põe aqui no lugar que é mais fácil, põe ele lá. Agora ele tá pessoal eu tô com um pintado gigante ali cara para me soltar. Segura a cama. Ó pintadão tá aqui hein. É pintado. Grande hein pessoal. Grande tá brigando, não tava correndo, mas não escapa não. Não, tá com o azulzinho, ficou o Hulk. Aí aqui é mais difícil escapar. É. Ó vamos pôr no tripé lá para você ajudar eu Vinicius. Então. Segura aqui que eu coloco lá, segura pra mim, vai. Vamos ver o que dera. Não, Vim, fica, fica. Nossa, muito grande. Pera aí. Ai, 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 ai. Vamos tirar. Olha aí, ai, ai, ai. Solta, 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 solta. Com o pé. Ah, não vai. Não, vai, muito grande. Agora foi. Isso, levanta, 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 levanta. Pera aí. Pera aí. Ai, vai. Não, 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 não. Não, não. Não, não, muito grande. Tu é muito grande, muito grande, está bem, passa a levar. É, é pecado, mas ele tá deixando, tá parando. Por assim, não é? Só sai daí, segura a vara lá, segura a vara lá. Segura a vara. Segurei. Segura. Hum, pintado, hein? Segurei. Foi. Aê! Deu, deu. Você é louco, meu. Tamanho pintado. Rapaz. Eu não ia, hein? Nossa. Vem, vem, vem. Tô indo. Se liga no tamanho desse submarino, família. Cê tá doido, cara. Sem dúvida, até hoje, um dos maiores pintados que eu já peguei. Nunca peguei muito grande, só os pequenos. Se liga, pessoal, o tamanho disso. Não pesei, mas, cara, um pintado bem pesado aí. Bora soltar pra vida, né? Pô, no passaguá aqui, que é um peixe meio chato lidar, o serrão dele aqui é bem perigoso. Ah, pô, aqui fica mais fácil me soltar ele lá. Vem, galera. Ó. 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 Cheio de saúde. É? É isso aí, olha aqui pessoal, era para pirarara, mas nada melhor que um pintado desse tamanho, isso é louco. Bora lá, bora lá, ver se dá tempo de pegar alguma coisinha, está na hora de ir embora, já vim dizer. Aí rapaziada, pensei que não ia dar tempo, mas doblezinho aqui ó. Eu peguei isso na antena e o Vinicinho continuou direitinho com a raçãozinha de beijo. Pessoal, vocês viram que peixe bonito aquele pintado? Nossa gente do céu, que peixe lindo. Pode ir? Tirar o peixe do Vinicinho aí primeiro, que está mais perto. Calma aí, calma aí. Vou colocar a câmera aqui ó. O meu já está aqui. O meu está aqui perto. Você vai pegar? Nossa! Para trás, para trás, para trás, para trás. Saiu? Oi, rapaziada. Na hora de ir embora, os peixes começaram a comer. Brigou muito? Brigou. Você apanhou dele? Apanhei. É isso aí, bora soltar então pessoal. Vamos que vamos. Pegou. Passa água? Aí, solte lá. Rapaziada, deixa eu tirar o meu aqui né, que nós estávamos de dublêzinho, soltamos o dele. E esse meu aqui no EVA está esperando um tempão aqui, cuidado. Ah. Agora descobriu que está pego de novo. Legal pessoal, você vê, pouco tempo de pesca, né? Vou ver aí, vai dar umas três horas de pesca, nem isso mais ou menos. E deu para fazer uma pescaria legal, deu para gravar um conteúdo, passar um tempo com o meu filho, que a intenção principal era essa né, que faz tempo que ele estava querendo vir pescar, só que está estudando né, aí teve essa questão aí que a escola está em greve. Aproveitamos e consegui parar um pouco mais cedo, então, viemos aqui para poder esticar a linha e está dando certo aí, graças a Deus. Putz, agora o peixe começou a brigar pessoal, não para mais. E como eu gostava antes? E ia para lá, vamos lá no canto ali, para ele poder. Vamos ver se sai agora galera, rapaz, o peixe não para, não para, não para. Caramba. Aí galera, ó, peixinho no EVA, ó, teninha, está soltando ele, vou mostrar para vocês antes, ó, mais exemplarzinho top aí, beleza, bora para a soltura e provavelmente com esse vamos finalizando a pescaria pessoal, aqui no Pesqueiro Skifish, na cidade de Tarumã. bora para a soltura lá. Bora. Ui. Então esse aí moçada, o vídeo ficou um vídeo bem simples, na verdade, não teve nada mirabolante, entendeu? Foi uma pescaria de fim de tarde que eu vim fazer com o meu filho, que eu já falei, né, que ele estava querendo vir pescar e aí, curtiu? Curti. Apanhou bastante os peixes? Uhum. Mas esse aí pessoal, graças a Deus, o que está valendo a pena é sempre aí essa resenha com o meu filho, com meus parceiros que vêm pescar comigo, passando um pouco de dica para você, cada lugar que a gente está indo, a gente sabe que o sistema muda de um dia para o outro, mas no dia que você for sempre é legal você tentar, olha a surpresa que a gente teve desse lindo peixe, esse pintado gigante aí que saiu na pescaria, então é isso aí, colecionando troféus, momentos aí, vai ficar eternamente na nossa mente, gravado aí no YouTube também, beleza pessoal? Fique com Deus aí e não se esquece, deixe seu like, se inscreve no canal, isso nos ajuda e nos fortalece bastante, não é não? É. Até a próxima se Deus quiser, vamo que vamo, é nóis. Vamo.